Vai descer, daí a gente pode pegar alguma coisa, depois volta. E você viu o que ela falou pra gatinha, né? A velocidade é essa. A gente flora. Pena que a gente não conseguiu filmar a cara da gatinha, né, fofinho? Você viu o que ela falou? Olha onde é o farol, olha ali, bate até o farol, até aqui. Parece que nós estamos segurando ela lá fora, assim, olha. Isso vai ter tudo queimado. Queimou hoje? Meu Deus! Meu Deus! Parabas uma coisa, meu. É, como eu vou deixar ele, por isso... É, como eu vou deixar ele, por isso... É, é.